O Primeiro-Ministro de Marrocos aceitou o convite do seu homólogo capofordiano para visitar o arquipélago ainda este ano. Informação avançada RTC pelo próprio Primeiro-Ministro no término da visita à Universidade Euro-Mediterrânea de Fez. Uma instituição de ensino superior de elevada qualidade, virada para investigação técnica e científica em plena expansão e que está aberta a cooperar com a Universidade de Cabo Verde. No final da sua visita ao reino de Marrocos, Ulisses Correia Silva considera que as relações entre os dois países saíram reforçadas. É um balanço extremamente positivo, em primeiro lugar, porque reforçamos grandemente a nossa relação de cooperação, diálogo político e diplomático com Marrocos. Desde logo o facto de termos já uma embaixada a funcionar, um consulado em Dakra, isto é, representativo para elevar o nosso nível de relações, tanto Cabo Verde como Marrocos considerou que abrimos uma nova era. E esta nova era representa um aumento de nível de relações políticas e diplomáticas, um aumento do nível e da intensidade da cooperação para o desenvolvimento, portanto vários acordos foram assinados e acordos muito importantes. A nível da cooperação para o desenvolvimento empresarial e para investimentos e o comércio, tivemos também indicações muito fortes, não só através do fórum, mas também através da assinatura de um acordo entre as entidades representativas das organizações empresariais. A Marrocos irá abrir uma embaixada em Cabo Verde. O primeiro-ministro marroquino visitará Cabo Verde, assim que acertarmos a melhor agenda. E várias entidades já estarão a visitar Cabo Verde, incluindo o presidente da Universidade de Referência e de Excelência que visitamos, que assinou um protocolo também com a Universidade de Cabo Verde. Todo interesse em partilharmos e desenvolvermos esta parceria ao mais alto nível, com uma intensidade muito forte. O primeiro-ministro marroquino visitará Cabo Verde.